E a Clara, que é filha do Fernando Fernandes lá de Teresópolis, ela fala que acabou de voltar da escola e quer pedir pra você tocar Asa Branca pra ela acompanhar na flauta em casa. Eita! Diz que o pai vai gravar no final ela tocando junto com você. Vamos deixar mais pro final do programa? Podemos matar no final Asa Branca? Pode! E eu vou te dizer mais uma coisa. Tá tocando flauta, né? Lá em Guarulhos tem um filho de um produtor, Newton Dávila, que é meu amigo. Meu produtor produziu entre sete e oito discos na velas, gravadora do Vitor Martins. Ah, e do Vitor e do Ivanil, né? Isso! Aí o Newton tem um filho de sete pra oito anos que lê mais música tocando flauta de que é leitura comum. É mesmo? O menino tá tocando muito, eu já toquei com ele. É o Rafael. E eu estou, Newton, preparado pra dar de presente a ele três discos maravilhosos de Altamir Carrilho. Porque o desenho é de Altamir Carrilho. Uma bela influência pro menino, né? Não é não? Vamos ouvir mais uma? Dá tempo da gente ouvir mais uma antes de Asa Branca. Claro, como é que eu sei. Vai tocar com o Dom Inbiz, hein, Maria Clara? Que o pessoal tem elogiado bastante aqui. O Vivi, né? Vamos lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Maria Clara, prepara aí. Fala pro seu pai legal o gravador. Prepara a falta. E a gente vai se despedir com Asa Branca. O Pontapé volta amanhã. Mas, ó, semana que vem continuam os festejos pelo nosso aniversário que tá chegando. Segunda, Peri Ribeiro. Quarta-feira, Léo Ganda é uma grande dos nomes da música. Depois do Monato, o Horta, o Seu Jorge, comemorando o aniversário. Terceiro ouro do Pontapé. Obrigado, Dom Inbiz. Grande abraço. Eu que agradeço. Vamos lá. Quando olhei a terra ardendo, com fogueira de sangue, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que prazer em mim, meu Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quando vou ver-me, dos meus Geez do céu, ai, por que tamanha muda filosofiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perger em mim, meu Deus do céu, ai, por que anjo sutiação? Amém. Amém.